Glória a Deus, aleluia igreja, quem está feliz com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Hoje iniciamos mais uma série aqui nas quartas-feiras, quarta-feira que o Senhor tem direcionado para a gente estar aplicando este ensino, de qualquer forma sempre a Palavra de Deus é um ensino, mas estamos fazendo essa série seguindo o foco central da igreja, quem conhece o foco central da igreja central aqui? Convido você que não conhece, na saída do culto, passar ali no lounge central e os diáconos, vou pedir os diáconos estarem preparados ali para dar um folder do foco central, se você não conhece, onde o Senhor nos direciona objetivos claros de estágios da nossa vida e na verdade objetivos constantes para eu e você estarmos buscando, para a gente viver a igreja, para a gente viver a comunidade, para a gente viver o Evangelho. E a gente começou em junho com o primeiro objetivo que é negar o ego, a gente passou pelo adorar a Deus em julho, amar o irmão em agosto, setembro o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e setembro, outubro foi o objetivo de crescer com o Cristo, o ensino, o discipulado, a gente falou sobre a palavra de Deus e agora a gente está sobre servir sempre, que é quando a palavra de Deus ensina para nós que nós devemos dar fruto. Tudo que o Senhor vai realizando dentro de mim, dentro de você, é para gerar fruto, vai gerar consequências, resultados, nas nossas vidas. O versículo-chave para esse tema, desse mês todo, é João 15, 8, que diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha, o Senhor Jesus ensinando os discípulos, e isso, como eu sempre falo, quando Ele fala para discípulo, eu e você decidimos ser discípulos de Jesus, então Ele está falando conosco. Deus, quem quer glorificar a Deus? Além de a gente glorificar a Deus com o nosso lábio, quando você fala, glória a Deus, para que tu sejas exaltado, além de você fazer, glorificar a Deus, dessa maneira, você, só de dar fruto, só de você dar resultado do Evangelho, da Palavra de Deus semeada no teu coração, a Palavra de Deus diz que Deus é glorificado. Isso também se repete quando Jesus falou em Mateus 5, que nós somos a luz do mundo. Ele diz, ninguém acende uma candeia e a esconde, pelo contrário, quem acende, a coloca no lugar apropriado para iluminar todos na casa. E Jesus falou, e assim brilha a luz de vocês, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, quando eu e você assumimos e recebemos essa Palavra de Jesus, que nós somos luz, e nós vamos fora das quatro paredes da igreja, ou da nossa casa, e quando a gente está lá fora, sendo luz, dando fruto, a gente está glorificando a Deus, porque as pessoas olham para nós, veem coisas diferentes e falam, isso não é deles. Assim como Nicodemos em João 3, falou para Jesus, Jesus, sabemos que você vem de Deus, porque o que você faz, homem nenhum poderia fazer. Então, quando você é luz, quando você dá fruto, o Pai é glorificado. E é disso que nós vamos falar aqui essa noite, meditar, porque o servir sempre, a gente precisa aprender conforme a Palavra, porque isso envolve cada ministério e engloba todos os discípulos, todos os servos do Senhor. mas a gente sempre lembrando que a gente tem essa identidade de servo, dar frutos, e a gente entender a colaboração. Durante essas semanas todas, a gente vai estar entendendo isso, como a gente deve funcionar no corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, servindo ao Senhor, servindo ao próximo, e assim dando glórias ao nosso Deus, dando glórias ao Pai que está nos céus. Amém, igreja? Amém. E eu convido você a ler 1 Coríntios 13, versículo 1, para a gente dar início a esta palavra. 1 Coríntios 13, versículo 1. Diz assim a Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra do Senhor. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Glória a Deus. Quando a gente fala de serviço, servir a Deus, como a gente vai tratar nesse tempo, servir sempre, que é o nosso, eu havia chamado no folder, você vai ver lá, chamando esse tópico de ministério, mas eu estou adotando aqui, a gente mudar esse nome para serviço. Quando a gente fala de serviço, muitas vezes a gente estava sempre falando de ministério, de que ministério na igreja você faz parte? E a gente começa a elencar dessa maneira. E quando a gente pensa em ministério, você começa a achar, não, eu tenho que ser líder de um ministério, é assim que eu vou servir. Não. E a gente precisa entender, de acordo com a Palavra de Deus, tudo que se diz respeito à nossa vida cristã. Então, quando a gente fala de servir, quando a gente fala de ministério, a gente não está falando necessariamente que você tem que ser um dono de um ministério, líder de ministério, até porque ninguém é dono de ministério, muito menos, ninguém é dono nem de igreja, vai ser dono de ministério, não existe nada disso, mas somos todos um corpo, trabalhando todos em conjunto. E a gente vai aqui pensar e analisar equívocos que a gente pode cometer, erros a respeito do servir, a respeito dessas obras, a respeito do que a Palavra dá tanto valor e às vezes as pessoas caem no erro. Em João 15, quando Jesus fala, o versículo 8 que nós lemos, e no versículo 2, quando Ele está falando desse contexto, Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. No versículo 2, Ele diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, Ele quem? O Pai. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o primeiro erro que, muitas vezes, pessoas podem cometer, na fé cristã, é dizer assim, eu creio em Jesus, e não se importa nem um pouco com a sua vida, a sua conduta, dizendo assim, não, não importa como eu estou vivendo, eu estou dizendo que eu creio em Jesus, eu estou salvo. Só que a Palavra de Deus diz assim, se você está em mim, e não dá fruto, Ele corta. Então, o dar fruto, não é opcional, fala para quem está do seu lado, dar fruto não é opcional. Porque se você não der fruto, será cortado da videira. E quem dá fruto, não é cortado e fica de boa? Não, ele poda. Então, fala para ele, se você der fruto, ele vai ser podado, fala aí para o seu irmão. Ser podado dói, mas é bom. Porque você se torna um ramo melhor. Você dá mais frutos. Eu creio que seus frutos serão ainda melhores quando você é podado. E quando a gente se submete à vida com Deus, de negar o ego, tomar a cruz diariamente, seguir Jesus, isso inclui a poda. E se você tomou essa decisão, dê glória a Deus. Ainda que você esteja passando por uma situação complicadíssima na sua vida, tribulação, é luta. Mas isso faz parte da poda de Deus. Se Deus não te cortou, você tem que glorificar, porque ele está vendo fruto na sua vida. Mas se você está passando tribulação, é porque ele está fazendo você dar mais frutos ainda num futuro breve. Quem crê nessa palavra? Amém. Então, nós não podemos cair no erro de que a gente pode ter uma fé sem obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Se você puder acompanhar, Tiago 2, 14, quem quiser anotar, a gente meditando na palavra. Tiago, ele vai mais adiante, a gente não vai ler tudo, mas é aqui que ele fala sobre a fé sem obras é morta. E aí, no versículo 14, ele dá a introdução para esse assunto. Ele diz, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-la? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E ele entra nesse assunto, ele dá mais explicações, porém, a gente precisa ter isso claro. Se você diz que crê em Jesus, mas numa situação como essa que foi apontada, uma pessoa passando necessidade, ou alimento, ou roupas, e a gente não se preocupar e não fazer nada, simplesmente vai lá, Deus vai te abençoar. Ele diz que fé é essa, de que adianta? Ou seja, cadê o fruto? Você está dizendo que você está na videira, mas não tem fruto? Quando não dá fruto, ele corta. E a palavra está deixando claro para nós isso. É necessário haver essas obras. E a gente precisa entender, quando diz obras, não é necessariamente só dizendo a respeito de obras sociais, mas é tudo aquilo que é resultado da nossa fé. É o seu amor ao próximo, é a sua conduta, é a sua vida, assim que o seu tempo de cada um aqui que faz parte de algum departamento, de algum ministério na igreja, e tem dedicado esse tempo, o seu esforço, o seu intelecto, para dar fruto, para gerar algo que vai beneficiar o corpo, você está dando fruto, você está tendo uma fé com obras. E isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, vamos evitar esse primeiro erro de acreditar que existe a condição de ter fé sem obras. Em Mateus 25, 44, o Senhor Jesus, ensinando para os seus discípulos também, Ele vai deixar também para nós, claro, quando Ele diz, eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E o Senhor Jesus diz, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que é totalmente harmônico com o que João 15, 2 diz, estes irão para o castigo eterno, serão cortados. Por quê? Porque não deu fruto, disse que estava na videira, disse que crê, mas não foi capaz de fazer uma visita no hospital, no presídio, ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisava de alimento ou de roupa, ou seja, evidenciar a sua fé em Jesus. E, entre tantas outras obras e práticas da palavra de Deus e dos mandamentos que o Senhor espera de nós. Por isso, graças a Deus, nós temos buscado caminhar dessa maneira aqui na Igreja Central. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque todos vocês aqui entenderam, têm entendido esse trabalho. O exemplo está ali atrás hoje, a mesa com vários alimentos que vários de vocês trouxeram, domingo vários trouxeram e a gente tem alimentado, ajudado pessoas, famílias, passando por necessidades, porque não poderíamos dizer nós somos uma igreja verdadeira e chegar alguém com fome e dizer para a pessoa não temos nada, passa amanhã e, enfim, vai procurar outro lugar. Quem concorda comigo? Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Inclusive, a gente vai ter agora em dezembro, mais uma vez, o GPA, depois eu passo mais detalhes, mas é uma oportunidade para quem puder ir, está aí lá, dar frutos em você colaborar para arrecadar doações. E a gente tem encaminhado dessa maneira, entendendo, é necessário esse tipo de trabalho. Então, a fé sem obras é morta. A palavra deixa claro, se a gente está na videira, se a gente entende isso, decidiu por Jesus, é discípulo, você precisa ter obras. E outro erro que é possível cair e que primeiro a Coríntios 13 que nós lemos vai deixar claro para nós, são as obras sem amor. Diga assim, obras sem amor. Também é um equívoco, também é um erro. A gente vê que em Apocalipse 3, versículo 1, o Senhor Jesus, falando com João, deixando essa mensagem para as sete igrejas da Ásia, ele fala com a igreja de Sardes, Apocalipse 3, 1, que diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. que é muitas vezes obras que são feitas talvez para gerar uma aparência, para gerar uma impressão, mas não estão sendo verdadeiramente feitas de coração. Por isso que quando o Senhor Jesus ensina a você, quando der a sua esmola e Ele fala, não necessariamente só quando você traz a sua oferta na igreja, mas quando você ajuda alguém passando necessidade, Ele diz, o que a sua mão direita der é que a mão esquerda não saiba. Você tem que fazer de coração, não ajudar o outro e depois vai dizendo, olha, está vendo ali, fui eu que ajudei aquela pessoa, aquele fulano, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Qual é a motivação do seu coração? É disso que a palavra de Deus está dizendo. Quanto mais quietinho você puder ser, melhor. Por isso que eu evito quando a gente vê pessoas às vezes criticam, ah, o fulano de tal lá é milionário, por que que não ajuda, não sei o quê. Eu não sei. Vai que ele está aplicando o princípio da palavra de Deus. Vai que é um milionário que está dando quietinho e a gente não sabe. Ele está fazendo a coisa certa. Nós não precisamos expor, não devemos na verdade expor o que nós fazemos. Isso pode ser algo que se quando a gente expõe é porque essa é a motivação, é que os outros vejam. E o Senhor Jesus fala, você que faz assim já recebeu sua recompensa. E qual é essa recompensa? É isso que vai ficar aqui na terra mesmo. Os outros olhando e falando, olha lá, o fulano deu uma oferta, fez isso, fez aquilo. E aí a pessoa vai receber essa honra dos homens. Mas Jesus falou, você não vai ter mais herança no céu porque a honra ficou na terra. Aleluia, quem está entendendo a palavra do Senhor. Por isso nós não fazemos nada de expor valores de ofertas na igreja, porque é algo que tem que ficar entre nós e Deus. É você e Deus. O que você faz é você e Deus. O que a mão direita faz, a esquerda não saiba. E assim nós tratamos a motivação do coração. Será que se você for ajudar uma pessoa e ninguém souber disso, você vai ajudar? Será que você tiver que dar uma blusa para aquela pessoa que está com fio, você vai ajudar? Se ninguém ficar sabendo disso, se ninguém vier te elogiar, falar, nossa, como você é um bom servo de Deus, eu vivo se ajudando ali. É. Mas saiba de uma coisa, nunca o Senhor vai deixar de ver o que você faz. Por isso que o Jesus falou, aqueles que deixaram de fazer os pequeninos, deixaram de fazer a mim. Mas ele também sabe, quando você ajudou nesse estado, ele diz, você ajudou a mim. Eu sei, eu vejo, tudo vejo. Então não se preocupe se as pessoas não estão vendo. E ainda mais eu te digo, procure fazer tudo escondido para que ninguém veja. Porque o seu pai estará vendo tudo. E você vai receber a sua herança eterna. E aleluia, a palavra de Deus diz que lá, quando você tem uma herança lá, guardada para você, a traça, a ferrugem e o ladrão jamais vão poder tocar. Louvado seja o nosso Deus celestial. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. nós devemos entender e tratar o nosso coração para alinhar conforme a palavra de Deus e as motivações, as intenções do nosso coração. Imagina Jesus falar, não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. E a gente entrando aqui no que Coríntios, 1 Coríntios diz para nós, se a gente voltar no capítulo 12, no último versículo do capítulo 12, ele faz a introdução para o capítulo 13, onde Paulo diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele começa a falar do amor e ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Primeiro, quando Paulo fala que passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ele está falando de um caminho, ele está falando que o amor é um caminho no qual eu e você devemos caminhar. E ele diz, a partir de agora, tudo o que você for fazer na sua vida, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, ajuda necessitado, tudo o que você for fazer, que você esteja caminhando no amor. e aqui a gente entra para o tópico de obras em amor. Não obras sem amor, mas obras em amor. Passando para esse caminho e aqui que é o erro que a igreja de Sardes recebeu, porque ela tinha muitas obras, ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. Por quê? Porque a aparência era de algo esplêndido, trabalhador e muitas obras, tudo, mas qual era a motivação? Qual era a motivação do coração de cada um daqueles que estavam fazendo essas obras? E quando a gente vê a palavra de Deus falando para nós, inclusive até de dons, que é disso que a palavra está falando aqui no capítulo 13, capítulo 12, 13 de 1 Coríntios, ele está dizendo tudo aquilo que Deus dá para mim e para você e nós sabemos que tudo o que nós temos não veio de nós, amém igreja? Tudo que você tem foi Deus que te deu, bens materiais ou seus dons espirituais, tudo, foi Deus que nos deu e o que nós fazemos com cada um desses dons que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos fazer em amor, caso contrário são obras sem amor e Paulo vai dizer, imagine, nós falamos, ensinamos sobre buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, mas não é para fazermos isso com as motivações erradas, com as intenções erradas, como já ensinei algumas vezes aqui, o que acontece é que quando vão com as motivações erradas, nós observamos pessoas que caem nas meninices, onde você vê de repente manifestações do Espírito Santo que já, na verdade, foram forçadas um pouco pela carne daquele que está manifestando, por quê? Porque se não for algo tão grandioso para chamar atenção, a pessoa não quer, sendo que a palavra de Deus fala sobre falar em língua estranha, você é algo que é você com Deus, a gente já falou sobre isso, já ensinou sobre isso, então você não deve se preocupar de querer falar bem alto para que os outros escutem, você pode eventualmente falar, mas algo que a palavra Paulo vai explicar no capítulo 14, ele fala que tem que ser tudo em ordem, então se você está fazendo uma manifestação que está além do normal, algo que está até causando desordem no culto, ele diz cuidado porque o Espírito está sujeito ao profeta, cuidado para você não estar forçando algo para querer aparecer, cuidado para você não estar falando como fazendo algo sem amor, e a palavra vai dizer que isso é semelhante ao sino que ressoa, ou o prato que retine, em outras palavras ele está dizendo isso é só barulho, se não tiver amor, se não tiver amor, já infelizmente tivemos algumas situações, a gente às vezes ouve falar onde pessoas fazem algo muito exagerado, que atrapalha, acaba batendo e machucando outras pessoas, e você fala será que o Espírito Santo faria isso? É óbvio que não, o Espírito está sujeito a profeta, e você deve saber manifestar, mas tudo em amor, é o caminho que nós decidimos seguir e caminhar com o Senhor, posso ouvir o amém da igreja? Aleluia! Versículo 2 diz ainda que eu tenho o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, está falando de coisas grandiosas, não é verdade igreja? de quem não gostaria de falar em profecias e ter dom de conhecimento? Mas a palavra de Deus diz, isso tudo de nada adianta se não tiver amor, se não tiver amor. Então, eu entendo que o Senhor colocou no meu coração da gente falar logo nessa primeira semana a respeito disso, porque nós vamos falar sobre o trabalho na igreja, vamos falar sobre tudo que nós devemos exercer como filhos de Deus, como servos de Deus, mas em primeiro lugar não vá fazer nada para Deus se não tiver amor. Aleluia! Ainda que você, por exemplo, se quiser fazer parte de algum ministério aqui da igreja, se quiser colaborar com alguma coisa, faça com amor, porque se não tiver amor de nada valerá, se não tiver amor, ele segue dizendo, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, imagina, uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. É necessário fazer tudo com amor, porque é o caminho que nós andamos, sobre o qual nós andamos, nós caminhamos. Primeiro João 4,8 diz que Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus. Como que seria capaz eu e você fazermos qualquer coisa na igreja ou em qualquer lugar, como se estivéssemos fazendo para Deus e faltar o principal, que é o amor. Já aconteceu inclusive comigo ocasiões que no começo, ainda antes de eu assumir a igreja como pastor e tendo a oportunidade de pregar e eu queria ensinar algo que aquilo para mim era algo talvez tão óbvio e eu queria ensinar e eu falei de maneira tão brava e depois o Senhor falando comigo no mesmo dia à noite e falou, o que você fez que você foi falar da minha palavra e você não estava amando as pessoas? Você não estava caminhando em amor quando você exortou e falou tudo aquilo e aquilo foi uma vez para eu nunca mais errar de novo ainda que você veja as vezes que eu falo mais alto aqui na igreja é com amor nunca é com ódio dizendo vocês não aprendem nunca jamais mas é sempre pelo amor de Deus é necessário que nós cresçamos no conhecimento da graça do Senhor Jesus amém igreja? é tudo com amor nós devemos fluir com amor se você tem fé tenha fé e haja no amor se você ajuda nesse estado ajude com amor se você tem dom de língua fale em línguas mas não falte o amor no seu fluir em línguas se você tem dom profético aleluia use sempre o amor como esse termômetro peraí eu estou fazendo com amor ou está na carne o que é isso? não pode faltar o amor na nossa vida não devemos cair nesse equívoco de querer ser alguém que faz de tudo mas quando você vê cadê o amor? e o Senhor fala olha tem fama de estar vivo mas está morto não achei suas obras perfeitas diante de Deus é muito sério é muito sério ouvir uma exortação como essa no versículo 3 diz ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo falando né dessa ajuda necessitada e entregue o meu corpo para ser queimado ainda que a gente chegue no ponto do martírio de morrer se não tiver amor nada disso me valerá então o amor ele é o caminho pelo qual nós devemos caminhar e trilhar a nossa vida eu estou dizendo isso com amor com muito amor no coração falando com discípulos do Senhor Jesus que eu espero a cada dia ver mais e mais dando frutos aqui para a honra e glória do Senhor dando frutos dando frutos na igreja no trabalho por onde você passar o Senhor diz a Seara é grande e são poucos os trabalhadores peça ao Senhor que dê mais trabalhadores então quando ele diz que nós vamos ser agregados a essa família a nossa função é trabalhar é dar frutos é gerar resultados e por isso eu profetizo na vida de cada um de nós que você vai dar cada vez mais frutos para a honra e glória do Senhor mas já fugindo do equívoco fugindo desse erro não vai dar frutos sem amor a sua obra não jamais será encontrada por Deus como uma obra imperfeita algo que foi feito para impressionar alguém algo que foi feito para você receber honra das pessoas não aleluia que você possa fazer e jamais se preocupar em receber recompensa dos homens porque o seu galardão vai estar guardadinho lá no céu você vai estar juntando tesouro no céu aleluia a respeito do amor a palavra de Deus diz para nós o amor é paciente versículo 4 1 Coríntios 13 o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece aleluia a coisa mais triste na vida de cada um de nós outra vez uma das coisas mais tristes que eu como pastor já presenciei não só uma vez mas foi ouvir pessoas que a gente via dando muito fruto já aconteceu algumas ocasiões já aconteceu aqui na igreja já aconteceu fora aqui da igreja ouvindo outras situações onde você via aquela pessoa trabalhando bastante era do diaconate fazia isso fazia aquilo fazia aquilo e daqui a pouco a pessoa pega e não sei acontece algo que ela diz na verdade eu cansei cansei de fazer tudo pelos outros cansei de me doar pelos outros agora eu quero é me preocupar com a minha vida e aí nos faz questionar e indagar será que toda aquela obra que estava sendo feita estava sendo feita com a motivação correta porque se é pelo amor o amor ele não procura seus interesses o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais se acaba eu quero dizer uma palavra para cada um de nós seja servindo na igreja ou seja dando fruto em obediência a qualquer mandamento do Senhor Jesus na sua vida nunca se esqueça a graça do Senhor te basta é na sua fraqueza que você é forte jamais nem mesmo deixe passar pela sua cabeça o pensamento que você está se cansando de tudo que você está fazendo se está acontecendo isso pare rapidamente comece a meditar e fale com o seu Senhor eu não quero fazer na minha força e aqui a gente vai entender o real a real obra e o real fruto que o Senhor quer ver na minha e na sua vida não são execuções no braço não é uma ajuda ao próximo não é um fluir nos dons que nós fazemos de maneira forçada para querer impressionar pessoas ou porque alguém te falou que você tinha que fazer mas é devido ao amor que Ele antes depositou em você e esse amor inevitavelmente Ele te faz gerar boas obras Ele te faz fluir nos dons Ele te faz obedecer os mandamentos do Senhor Jesus com todo amor e dedicação aleluia não estou dizendo que é fácil igreja se fosse fácil não teria que estar dizendo que o amor tudo sofre por acaso sofrer é fácil mas Jesus sofreu por nós Ele nos deixou o exemplo quando algum momento eu começo a pensar na minha vida nossa isso aqui é demais para mim eu não fico comprando nossa o pastor fulano não passa isso que eu passo o pastor ciclano não eu olho para o meu mestre não mas peraí aí quando eu olho para Jesus não mas ele nem se compara o que eu estou passando é que nem se compara com você ser santo totalmente santo ser culpado de coisas que você nunca fez ser castigado ser chicoteado sangrar depois ser pendurado no maldeiro sendo maldição se tornando maldição por causa de coisas que você nunca fez a ponto de morrer eu olho para ele e falo não por ele eu tudo sofro eu tudo espero eu tudo suporto aleluia igreja quem está entendendo a palavra do Senhor Jesus nós devemos fluir no amor e o amor deve ser a fonte de tudo que a gente faz passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente quando o Senhor está falando de fruto e agora eu quero que você preste muita atenção nisso mais do que quantos cultos você veio para a igreja tocar teclado quantos cultos você veio tocar bateria abaixo quantos cultos você veio na igreja segurar a salva e passar a oferta quantos cultos você ajudou na técnica da igreja quantas necessitadas pessoas necessitadas você ajudou financeiramente do osso a blusa mais do que isso o Senhor quer ver quantas vezes você fez isso devido ao amor que flui na sua vida quantas vezes a motivação de tudo isso que você fez foi o fruto do meu espírito que diz que é o amor a alegria a paz a paciência a bondade a amabilidade fidelidade mansidão e domínio próprio é o fruto do espírito que o Senhor quer fazer brotar e gerar na sua vida e quando você começar a dar um pouquinho de fruto de amor na sua vida Deus vai te podar para você dar mais quando você começar a deixar de ser aquela pessoa ranzinza e começar a fluir a alegria do Espírito Santo na sua vida o Senhor vai te podar para você ser ainda mais alegre no Espírito Santo quando você começar a deixar de ser aquela pessoa impetuosa pavio curto que não respeita nada e ninguém que seu lema de vida é eu não levo desaforo para casa o Senhor vai te podar para colocar ainda mais mansidão e domínio próprio dentro de você você não deixa de odiar as pessoas porque é pecado odiar as pessoas não mas porque dentro de você o fruto do Espírito gera domínio próprio mansidão e isso faz gerar na sua vida o amor que tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta quem está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo oh louvado seja o Senhor Jesus você vem para a igreja servir ao Senhor como a gente vê alguns irmãos aqui que pode ser a tempestade que for que está acontecendo tem um barta sorriso no rosto e a pessoa nunca se importa se tem alguém olhando o que ela está fazendo ou não ela continua fazendo o trabalho mas não porque alguém mandou ela fazer mas é porque ela ama aquela que o salvou aquele que o salvou e resgatou aquele que perdoou seus pecados porque recebeu dele o Espírito Santo por isso não falta alegria no rosto quando está servindo ao Senhor o fruto que o Senhor quer ver na mim na sua vida é o fruto do Espírito por mais que eu fale a língua as línguas dos homens e dos anjos ainda que eu fale dom de profecia dom de sabedoria todo conhecimento ainda que eu tenha fé que mova montanhas igreja ainda que você tenha dons magníficos que o Senhor deu para você e você tenha usado eles na igreja na sua casa no seu trabalho se não tiver amor isso de nada valerá se não tiver o verdadeiro fruto do Espírito lembre-se que o Senhor Jesus fala em Mateus 7 nem todo aquele que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus e alguns lhe dirão mas Jesus em teu nome expulsei demônios olha lá minha obra meu fruto Senhor Jesus em teu nome eu profetizei Senhor Jesus em teu nome eu fui para a igreja eu toquei bateria Senhor Senhor Jesus em teu nome eu cantei no coral em teu nome Senhor Jesus eu fui diácono eu fui da técnica eu dei aula para as criancinhas em teu nome Jesus se não tiver amor então eu te pergunto o que é que mais o Senhor está procurando na mim na sua vida não é aquilo que eu e você podemos ver mas é o que está oculto é a motivação é a intenção de cada obra que eu e você realizamos no nome do nosso Senhor Jesus aleluia muitas vezes nós caminhamos por orientações mas o Senhor Ele quer que a gente chegue não fluir que não é por medo ou por obrigação tudo na palavra do Senhor Ele ensina Gálatas 3 fala para nós a respeito da lei das ordenanças que são como tutor para aquele que é criança ou imaturo mas quando você conhece a graça do Senhor você entende tudo que você faz na sua vida é fruto de algo que Ele fez primeiro é resultado quando o Senhor fala de oferta Ele fala você precisa dar lembre-se quem der pouco semear pouco vai colher pouco quem semear muito vai colher muito aí Ele diz mas não dê por pesar ou por obrigação porque Deus ama quem dá com alegria alegria é fruto do Espírito a gente quando é criança eu louvo e agradeço a Deus pela vida dos meus pais por ter sido ensinado na igreja eu confesso muitas coisas eu não fiz na minha vida porque eu tinha medo muitas vezes é que Ele ensina não faz que Deus te castiga mas é assim que tem que ser para criança para imatura a gente tem que falar olha Deus não gosta não faça isso mas quando você vai entendendo a palavra vai entendendo a graça vai entendendo o amor de Deus você não vai fazer por obrigação por pesar ou por medo você faz por amor porque Ele te ama e porque é o Espírito que está dentro de você em 1 João 4 18 diz no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor e o que acontece depois que você entende isso você começa a desobedecer os mandamentos não jamais agora eu quero ainda obedecer agora eu obedeço com alegria com amor com gratidão no coração no lugar do medo veio o temor que é o respeito ao meu Deus que é santo eu quero agradar o coração dele com tudo que eu sou com tudo que faço com tudo que você for fazer na sua vida que jamais falte o amor que jamais falte a alegria que jamais falte o fruto do Espírito a paz a paciência bondade amabilidade mansidão domínio próprio feche seus olhos oh louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso aleluia Senhor Senhor nosso te agradecemos Pai pela tua palavra Senhor em nossos corações por cada ensinamento Deus que tem nos levado a uma vida madura contigo Senhor um entendimento sincero Pai em nome de Jesus oh Deus arranca Senhor todo tipo de egoísmo você ainda tem qualquer resquício Pai de desejo de receber honra dos homens honra das pessoas Pai em nossos corações Senhor arranca Senhor tudo isso Pai em nome de Jesus oh Deus maravilhoso tira tira todo orgulho Senhor todo interesse próprio Pai não queremos fluir Senhor nas tuas obras de maneira errada de maneira imperfeita diante de ti que tenhamos o coração como de João Batista que disse que que eu diminuo é necessário que eu diminua e ele cresça quanto mais as pessoas não estiverem vendo mais eu tenho certeza que tu estás vendo Senhor Pai em nome de Jesus continua nos alinhando Senhor com a tua palavra Senhor nós somos uma igreja Pai somos um corpo que deseja mais e mais frutificar porque o Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto quando o Senhor diz que devemos ser luz não é querendo ser uma luz que quando faz o bem a uma pessoa milhares vejam não mas que você possa ser luz e fazer o bem a milhares e cada um desses milhares sabe o bem que você fez para ele Senhor que tenhamos esse coração Pai esse desejo de glorificar o teu nome mas fluindo no amor Pai que o amor seja esse caminho Senhor em nome de Jesus Aleluia Senhor nós te pedimos e agradecemos Aleluia louvado seja o Senhor fique de pé no seu lugar igreja Aleluia ore comigo ore comigo mais uma vez oh glória a Deus eu quero saber se tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus que quer dizer Jesus eu talvez não estava totalmente entendendo o seu desejo para a minha vida mas eu entendo hoje eu quero viver isso Senhor eu não quero viver com medo de Ti não quero viver uma vida por obrigação ou por pesar mas eu quero viver com amor com alegria no fruto do Espírito arranca Senhor tudo que é obra da carne na minha vida e deixa o fruto do Espírito ser ser o dirigente de todas as minhas atitudes se tem alguém que quer essa oração e quer se reconciliar com o Senhor levante a sua mão no seu lugar louvado seja o Senhor Jesus aleluia glória a Deus tem mais alguém que quer essa oração quer render e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida da sua alma hoje ele arrancando todo medo e colocando temor e respeito por ele se tem alguém levante a sua mão se tem mais alguém nós iremos orar aqui pela sua vida você que estava afastado afastado talvez você nunca fez essa oração você que levantou a mão sai do seu lugar e vem aqui a frente louvado seja o Senhor Jesus aleluia glória a Deus aplauda glorifica o Senhor aleluia tem mais alguém igreja glória a Deus aleluia é o tempo todo se aliando com o Senhor Jesus glória a Deus aleluia oh louvado seja o Senhor Jesus a Ele a honra a glória o louvor aleluia se tiver mais alguém pode vir sai do seu lugar oh glória a Deus o Senhor nos liberta oh aleluia louvado seja o Senhor tem mais alguém coisa linda tem uma festa acontecendo no Serra Igreja tem uma festa será que você pode se juntar aos anjos fazer mais uma uma festa mais bonita pra honra e glória do Senhor aleluia glória a Deus Santo é o Senhor aleluia vamos orar estenda as mãos pra cá Senhor Jesus nós te louvamos e agradecemos Senhor por essas vidas por cada irmão e irmã Senhor esses que vieram aqui a frente porque o Senhor falou o Espírito Santo tocou Pai no coração deles os convenceu Senhor que eles sejam tenham agora todos os seus pecados perdoados Senhor o nome deles seja escrito no livro da vida Pai o nome deles Senhor que eles sejam transportados do domínio das trevas para o reino de luz que eles façam esse compromisso e sejam capacitados pelo teu Espírito Santo a viver em obediência a tua palavra fluindo em amor em tudo que fizerem Pai em nome de Jesus Senhor nós profetizamos muito fruto Senhor para glorificar ao Pai que está nos céus em nome de Jesus agora vocês com a mão no coração repita comigo essa oração diga Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados te peço perdão pelos meus pecados e nessa noite entrego a minha vida e o meu coração totalmente a ti escreve o meu nome no livro da vida me enche do teu Espírito me enche do teu Espírito Santo me capacita a viver fluindo no teu amor agradando o teu coração em nome de Jesus Amém Aleluia aplauda bem forte glorifica o Senhor vamos cantar adore ao Senhor feche seus olhos e cante com o coração para Ele junto aos teus pés pois prazer maior no mar que me render e te adorar tudo o que há em mim quero te ofertar mas ainda é pouco que eu sei se comparado aleluia aleluia cante com toda a sinceridade no seu coração não sou apenas não sou apenas servo teu amigo adorarei adorarei somente a ti Jesus aleluia te louvarei te louvarei aleluia 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 será que você pode dar um glória a Deus bem forte aleluia 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 amor amor alegria alegria paz tudo decora os nove os nove aspectos do fruto do Espírito e peça Deus o que tiver faltando pode me podar eu sei que vai doer mas me poda porque eu prefiro ser podado do que deixar de dar fruto e ser cortado amém prefira ser podado do que deixar de dar fruto e ser cortado glória a Deus aleluia quem está feliz dá um glória a Deus mais bem alto aleluia você é livre amém igreja você é livre para glorificar adorar o Senhor neste lugar aleluia quero fazer alguns lembretes hoje encerrando para quem não esteve aqui domingo quem não esteve domingo aqui na ceia do Senhor aleluia convido você então aí do lado direito do seu lado direito vai ser ministrada a ceia que ao encerrar aqui mas quero fazer alguns lembretes a gente já está funcionando o Natal Solidário que é para você adotar uma criança nesse Natal e abençoar uma criança fazer o Natal dela feliz e através dessa maneira você está sendo o canal de Deus para demonstrar o amor dele na vida dessa criança amém igreja aleluia então que você possa participar fazer isso dar esse fruto motivado pelo amor também lembrando que a gente vai ter o batismo dia 25 último domingo desse mês então se você conhece alguém ou se é você mesmo você mesma que ainda não desceu as águas está esperando o que? se você já crê em Jesus já sabe o que você quer da sua vida já decidiu que você quer viver a eternidade com ele você precisa passar por esse estágio de descer as águas procure o diaconato dê o seu nome e você vai fazer parte do curso para passar no batismo no dia 25 de novembro último domingo desse mês e lembrando também do GPA como eu já falei se você pode vai ser no dia 8 de dezembro um sábado para você doar o seu trabalho um tempo um período matutino ou né a tarde para você estar ajudando quantos aqui já participaram do GPA de você ir lá olha só onde você vai trabalhar nos mercados do grupo Pão de Açúcar uma porta que foi aberta para nós e você vai ali falando com as pessoas arrecadando doações e a gente arrecadando essas doações a gente pode ajudar muitas pessoas então se você quer motivado pelo amor de Deus na sua vida você começar a dar fruto está aí uma bela oportunidade vou pedir para o diaconato também poder ajudar se você quer hoje mesmo já dá o seu nome lá para a gente entrar em contato nome, telefone, e-mail a gente vai entrar em contato vai dar toda a orientação para você fazer parte desse trabalho quem está feliz concorda com isso diga amém aleluia vamos encerrar esta reunião agradecendo ao Senhor estenda as mãos Pai que o teu amor Senhor aleluia Pai que a graça do Senhor Jesus a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós Senhor nesse dia Pai e restante dessa semana que possamos fluir Pai no teu amor dando todo o fruto Pai que o Senhor tem para nós em nome de Jesus Amém Glórias ao nosso Deus maravilhoso não deixe de cumprimentar o teu irmão a tua irmã com a paz do Senhor está encerrado e você que vai participar da ceia venha para o lado direito Deus abençoe a tua irmã do Senhor Obrigado.